Muito chato o fim de semana sem futebol, principalmente o futebol do time do seu coração, que é o Santos. Ei, não é bom não, você ter que ficar vendo jogos de adversário não é nada bom, não é nada bom. Mas, como se diz, é uma semana importantíssima para o país, principalmente o dia de amanhã, esse domingo dia 30, vamos aguardar aí para o meio de semana, que aí sim vamos ter futebol. Enquanto isso, no dia de hoje, no sábado, a gente tem que dar os parabéns para a torcida do Flamengo que fizeram a festa com o tricampeonato da Libertadores. Lá tem sangue santista também, mas, como se diz, não joga no Santos, são nossos rivais. Mas parabéns para eles que souberam se preparar para esse momento, souberam se arrumar para este momento. Quem não se lembra, há uns anos atrás, estavam, como se diz, capengando dentro dos campeonatos. Mas apareceram pessoas responsáveis, pessoas que souberam trabalhar e souberam respeitar aquilo que não é dele, e sim trabalhar para eles, como diz eles lá, para a nação deles. E é isso que a gente espera nesses santos também, que apareça, no meu modo de ver, o presidente Rueita, nesse ponto, está procurando organizar esses santos. Que é o que nós precisamos, é aquilo que sempre eu falo aqui no canal, se organiza para nós sermos grandão no dia de amanhã, outra vez. Porque não pode se apequinar tanto do jeito que o Santos vem fazendo nos últimos anos. Não pode. O Santos é clube muito grande, é enorme. Não pode viver do jeito que vem disputando os últimos campeonatos. Não pode. O exemplo está aí. O exemplo está... A gente tem que ser sincero e falar. O exemplo está aí. Está aí o Palmeiras, está aí o Flamengo. Estão ganhando e ganhando, e não estão se cansando de ganhar, enquanto nós estamos cansados de ver o Santos do jeito que se encontra. Esperamos, sim, que daqui dois, três anos, ou quem sabe, já o ano que vem, o Santos procura, já começa a entrar na linha outra vez, e ser o Santos, que toda a torcida do Santos conhece. É isso que nós esperamos. Mas, o Santos, como não tem futebol, mas tem o futebol dos menininhos. Tem o futebol dos menininhos. O sub-11, que jogou o campeonato deles. Eu não acompanhei, mas a gente procura a matéria e vê. E ganhou de 3 a 1 da São Carlense. E o sub-13, que ganhou de 5 a 0 do Linense. Ganhou lá na casa do Linense. E agora tem o jogo de volta lá no Rei Pelé. O sub-13. O Santos pode avançar? Pode não. Praticamente já avançou, porque é um resultado muito grande para tirar a diferença. Praticamente já vai para as quartas e final. E no treino de hoje, o Ed Carlos, que se contundiu, vai estar fora do jogo contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense perdeu hoje. O Atlético Goianiense. O Santos, o Ed Carlos, que vinha jogando, vinha ganhando oportunidade, vinha jogando. Já tinha feito um jogo bom. Ele contra o Flamengo não apareceu tanto. Mas o estilo do jogo do Ed Carlos é mais ou menos aquilo ali. Ele vai ter jogo que ele vai se aparecer muito. E tem jogo que ele vai ficar um pouco meio sucumbido dentro do jogo. É o estilo dele. Porque vai ser aquele jogador. Ele é aquele jogador que vai gostar de porcento na cara do gol. O companheiro na cara do gol. E a gente vai ficar aguardando. Agora, na segunda-feira, parece que vai ter um exame mais bem avaliado. Para saber quanto tempo ele vai ficar fora do jogo. É uma pena. É uma pena porque é garoto e tem vontade de jogar. E esse finalzinho agora, como nessas últimas quatro partidas, né? Eu acredito que o Orlando Ribeiro tem que aproveitar aquilo que mais ou menos o Santos vai ter para o ano que vem. Não vai adiantar o Orlando Ribeiro ficar agora escalando jogadores que talvez não vai continuar o ano que vem. Por exemplo, o Luan. Será que o Luan, o Santos vai contratar o Luan? Será que o Luan, o Santos vai contratar o Luan? Que expectativa a mais tem o Luan para jogar no Santos? Que expectativa tem para a torcida do Santos ver o Luan dentro de campo? Para quê? Para ver se ele faz quatro bons jogos para o Corinthians vender ele depois? Porque eu acredito que ele não apresentou nada no Santos. O Luan não se apresentou em nada no Santos. Até agora fez aquele gol lá, um gol, como se diz, aquele raspão de cabeça, fez o gol. Mas não vai ser só aquele gol que vai fazer o Santos contratar o Luan. Então eu acredito que as oportunidades têm que aparecer para esses jogadores que a gente sabe que o ano que vem vai estar lá. Que o ano que vem vai estar lá. Por exemplo, o próprio Carabajal, os meninos, os meninos que estão ali jogando, eu acredito que é mais ou menos por aí. Um Sandri é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Porque não vai adiantar também ficar pondo jogadores que a gente sabe que não vai ficar. Que o Santos não vai. Provavelmente o Santos não vai contratar o Luan, não vai contratar o Auro, até o próprio Bruno Oliveira, não sei. Talvez poderia ser uma chance para o Bruno Oliveira. Para fazer um teste também, para ver se realmente dá para o Santos ficar com o jogador. Se não dá, por quê? Aí ele procura o rumo dele, como se diz. Mas já só do jogador vir no Santos, mesmo não jogando, ele tem que agradecer muito o clube. Porque o clube, só de você ter o currículo de ter jogado no Santos, você já tem um grande currículo para você procurar um outro time. Mas vamos aguardar aí, vamos aguardar como que vai ser esse Santos, essa preparação do Santos para o jogo de quarta-feira. Já não vai ter o Ed Carlos, vamos torcer aí, quem sabe que não seja muito grave e que logo ele esteja de volta. E a gente vai ficar aí nessa expectativa desse nosso Santos. Enquanto isso, a gente fica torcendo contra um, torcendo contra outro. Foi o caso agora, parece que teve o jogo Corinthians. Parece não, teve o jogo Corinthians e Goiás, 0x0. Os corinthianos estão bravos, porque parece que o juizão deu uma alavancada lá. Mas eles são acostumados com isso, eles são acostumados. Eles sabem, eles sabem, eles sabem como que funcionam essas coisas. Fica tranquilo, fica tranquilo. Um 0x0 foi bom, Goiás não passou o Santos, está junto. Mas não passou, deixou o Santos lá no 12º lugar. E a gente tem que ficar na expectativa aí de ver como que vai ser agora essas quatro últimas rodadas do Santos. Está na hora, presidente, está na hora de começar a olhar 2023. Já estamos atrasados, tem que começar a olhar isso daí. Porque o Brasileirão é mais ou menos isso daí. A gente já não tem muita perspectiva para essas quatro últimas rodadas. Mas por hoje é só. É só um bate-papo rapidinho. A gente falar do Ed Carlos também. Temos aí um domingo de muita responsabilidade de cada um. Que as pessoas façam aquilo tudo consciente, conforme acham que deve ser, que seja o melhor para todos. Cada um vai ter sua opinião. E vamos respeitar sempre o próximo, porque precisamos. Precisamos respeitar a opinião de cada um. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Chote. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ficam todos com Deus.